Participaram do Congresso Técnico representantes dos 27 municípios do Sudoeste do Paraná que vão disputar a Copa Sudoeste de Futebol Masculino e representantes de seis municípios que vão competir na Copa Sudoeste Feminino. É uma realização da ESSUPAR, Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná. Já estão definidas as datas para o começo dos jogos. O campeonato feminino inicia agora no dia 16 de março e o masculino no dia 17. A gente separou o feminino no sábado e o masculino no domingo porque nós temos alguns municípios que não têm dois campos, por exemplo. Então a gente colocou o feminino no sábado e o masculino no domingo. Dia 16 e 17, então inicia a nossa competição. Mesmo sendo um ano de eleições, a ESSUPAR se organizou para realizar todas as competições previstas no calendário anual. A gente terá que trabalhar junto aos municípios também para a realização da Copa Sudoeste de Futsal porque realmente o calendário é mais curto. Então a gente tem aí no máximo até outubro para realizar as nossas competições. Mas está tudo dentro do planejado. Então a gente tem aí no Obrigado.